Olha o tamanho do pepino que eu estou descascando aqui agora. Levantamento de drone, de um amigo, lá da CBR, e as coordenadas das curvas estão bugadas. Ele não tem mais esse arquivo. Olha a gambiarra que eu fiz aqui, galera. Criei Google Points em cada uma das linhas. Quando você pega aqui as cotas, as cotas que estão nele, essa cota maluca aqui, que estava até negativa. E aí o que eu fiz, galera? Encontrei o padrão de progressão dessas curvas que estão de 2 em 2 metros. Encontrei a distância entre elas. Organizei todo mundo aqui em ordem crescente do menor para o maior a partir da coluna D, que é a coluna de cotas. Fiz um filtro aqui com a seguinte soma. Esse menos esse quanto é, e esse menos esse quanto é. Nesse ponto aqui eu encontrei a transição das curvas. E aí encontrei lá no desenho uma equivalência entre a curva e a etiqueta. Olha só, galera. Entre a curva e a etiqueta. E aí, como está do maior para o menor, agora eu estou organizando tudo isso aqui. Isso é o que eu estou falando em milhares de pontos, galera. Fiz ainda um vídeo hoje sobre Google Points e agora eu estou aqui descascando esse abacaxi aqui para o nosso amigo Maicon, lá da CBR. Esse aqui vale um tutorial só em cima dessa gambiarra, desse processo. Galera, isso aqui não está no manual, hein? Quem procurar isso aqui lá no manual, não tem nenhum ponto que te diz onde faz isso não, galera. Isso aqui só aqui na ECD Fluxor. São três e meia da manhã e eu estou aqui belejando para poder ajustar isso aqui para a galera entregar esse projeto amanhã. Tá bom? Quer aprender a reconstruir o projeto com a gente? Vem para a ECD Fluxor. Tem que fazer parte dessa equipe, galera. Valeu. Um abraço. Terminado aí, eu mostro o resultado para vocês. Valeu.